Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho? Eu espero que você tenha feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, mais um momento de aprendizado. A aula de agora, desse momento, será a aula de linguagem. E na aula de hoje, nós falaremos sobre a arte inspira a minha escrita. O que será que terá durante essa aula? Falaremos sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Esses gêneros vão variar de acordo com a sua intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura, ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem a função social dentro de um processo de comunicação. Vamos ver agora alguns exemplos de gêneros textuais inseridos em alguns tipos de textos. Nós temos o texto narrativo. Lembrando que, quando a gente fala sobre a tipologia, os tipos de textos, nós estamos falando se o texto é narrativo, descritivo, dissertativo, certo? São tipos de textos. Agora, dentro dos tipos de textos, nós temos aí os gêneros textuais, certo? Então, nesses gêneros textuais, nós vamos utilizar essas tipologias. Se é narrativo, se é descritivo, se é dissertativo, certo? Então, dentro dos textos narrativos, um texto é classificado como narrativo quando ele possui em sua estrutura básica a apresentação, o desenvolvimento, clímax e o desfecho. E ele é chamado de narrativo porque nós temos o quê? Um narrador, certo? Os textos desse tipo se caracterizam pela apresentação das ações de personagens em determinado tempo e espaço. Geralmente, nós vamos ter um narrador ali, ele vai estar narrando um fato. Esse narrador, ele pode vir em primeira pessoa, quando, por exemplo, eu faço parte da história, eu estou contando e eu faço parte da história. Ou em terceira pessoa, quando é alguém que conta a história de outra pessoa, certo? Entre os gêneros textuais pertencentes ao tipo textual narrativo, nós temos o romance, contos, fábulas, novelas, as crônicas, né? E nós temos também a biografia, que é um tipo de texto que a gente vai estudar mais para frente, hoje ainda, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. O texto descritivo, a tipologia descritiva, né? De texto descritivo, possui textos que vão relatar e descrever acontecimentos, pode descrever um lugar, pode descrever um ser, certo? O texto descritivo geralmente possui adjetivos que transmitem as sensações do emissor. Os gêneros textuais que fazem parte, nesse caso, do texto descritivo são os diários, relatos de viagens, os folhetos turísticos, cardápios de restaurantes, classificados, entre outros. Note que esse tipo de texto, ele vai descrever um local, ou ele vai descrever uma pessoa, ou ele vai descrever, nesse caso, o cardápio de um restaurante, e dentre os classificados, folhetos turísticos, entre outros. E nós temos outro tipo de texto, que é o texto expositivo. O texto expositivo, ele tem a função de expor ideias, né? Que vai empregar recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. E os gêneros textuais que fazem parte desse tipo de texto são os jornais, enciclopédias, resumos escolares, verbetes dicionários, dentre outros, né? E aí, qual ou quais desses gêneros textuais você já escreveu ou leu? Você já escreveu uma narrativa? Você já escreveu um texto descritivo? Você já escreveu um texto aí expositivo? Que seria o que o texto expositivo? Seria, por exemplo, um texto que você vai emitir sua opinião sobre alguma coisa. Esse seria um texto aí expositivo. No texto expositivo, você vai ter ali a opinião, certo? Hoje, vamos estudar o gênero textual biografia. Você sabe o que é uma biografia? Biografia. Grafia vem de escrita, bio vem de vida. Então, é uma escrita sobre a vida. É você falar sobre a vida de alguém. Existem dois tipos de texto em que se conta a história de uma pessoa. Esse tipo de texto pode ser a autobiografia, que é quando eu escrevo a minha própria história. Ou uma biografia, que é quando eu escrevo a história de vida de outra pessoa. Certo? Então, vocês sabem a diferença de biografia e autobiografia? Se vocês não sabem, nós vamos diferenciar agora a partir desse vídeo, onde nós temos aí o gênero textual biografia e autobiografia. Olá, tudo bem? Na aula de hoje, apresentaremos informações sobre os gêneros biografia e autobiografia. Você gosta de ler informações sobre a vida de personalidades importantes? Artistas, cientistas, esportistas, políticos importantes, empresários, ou mesmo pessoas comuns que fizeram a diferença no nosso mundo? Eu adoro! Conhecer sobre a vida dessas personalidades pode ser muito interessante e até inspirador. Por exemplo, como foi a vida de Santos Dumont e o que o inspirou a desenvolver o 14 Bis? E como é a trajetória de vida de Greta Thunberg? Aquela jovem ativista ambiental que luta pelo meio ambiente? A biografia nos conta. Vivos ou mortos, personalidades têm suas vidas registradas em textos para que o público possa conhecer melhor quem foram e o que fizeram. Esses textos são as biografias e as autobiografias. Vou lhe mostrar com um trecho da biografia de Ayrton Senna. Ayrton Senna nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Com 4 anos de idade, ganhou seu primeiro kart. Com 7 anos, começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Conquistou diversos títulos no kart. Foi campeão paulista na categoria júnior, campeão brasileiro, campeão sul-americano e vice-campeão mundial em 1979 e 1980. No automobilismo, conquistou seu primeiro título em 1981 na Fórmula Ford. Em 1982, entrou para a Fórmula 2000, sendo campeão inglês e europeu. Em 1983, entrou para a Fórmula 13 inglês e conquistou o campeonato. Ayrton Senna, grande ídolo do automobilismo brasileiro, ganhou seu primeiro kart aos 4 anos. Tão novo, não é? Por pouco, não nasceu pilotando. Essa informação ajuda a entender porque ele foi tão vitorioso na carreira. Você já sabia disso? O que mais você ficou sabendo sobre a vida de Senna com esse trecho da biografia que lemos? Ficou curioso para saber mais? Quem sabe depois dessa aula você não se anima e vai ler mais sobre a vida desse grande ídolo do esporte. Como eu disse, esse é um exemplo de uma biografia. Pode ser um texto curto, de uma ou mais páginas. Pode ser um livro. A biografia é um texto em que se narra a trajetória da vida de uma personalidade. Vamos tentar identificar juntos as características de uma biografia? É um gênero narrativo? Sim, o texto narra uma história. O texto é narrado em terceira pessoa? Sim, Ayrton Senna é a personalidade sobre a qual o autor escreveu. Se fôssemos trocar por um pronome, usaríamos o pronome ele. Assim, a primeira frase ficaria. Ele nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Os verbos e os pronomes estão em terceira pessoa do singular. Há uma ordem cronológica dos fatos? Sim, também. A biografia se inicia no nascimento e vai destacando os fatos de maneira linear. Com 4 anos de idade, com 7 anos de idade, em 1981, em 1982. Há um conjunto de informações sobre a vida de alguém? Sim. Até onde lemos, vimos várias informações sobre Senna. Há relatos de fatos marcantes da vida de alguém? Sim. Brevemente, vimos algumas de suas primeiras conquistas. Outras biografias relatam esses fatos com maior riqueza de detalhes. O texto faz uso de pronomes pessoais e possessivos? Sim. Mesmo curto, além de termos identificado o uso da terceira pessoa pelo nome e a concordância com o verbo, o autor faz uso do pronome seu no trecho em questão. O texto usa marcadores temporais? Sim. Lembra? Em 1981 e 1982 são marcadores temporais. Há predomínio de verbos no passado? Sim, observe. Nasceu, ganhou, começou, conquistou. Todos os verbos apontam para ações que já aconteceram no passado. E há verossimilhança dos fatos narrados? Verossimilhança significa ser ou parecer verdade. Não parecem fatos inventados, não é mesmo? E predomina a narração de fatos ou ocorrem reflexões? Em geral, a biografia é mais objetiva ao predomínio de narração de fatos. Mas em livros é comum o autor fazer algumas reflexões ou narrar de forma a levar o leitor a algumas reflexões sobre momentos importantes da vida do biografado. Professor, e a autobiografia? Vamos ler esse trecho do livro Eu Sou Malala, de Malala e Usafai. Percebeu? Não é uma coincidência. Malala escreveu um livro sobre ela mesma. O texto em que o autor conta a história da própria vida é uma autobiografia. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, pastuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi Nath Morto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina no lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Esse é o primeiro parágrafo do livro escrito por Malala, uma jovem paquistanesa que se tornou símbolo da luta pelo direito à educação e igualdade entre gêneros. Ela foi baleada na cabeça aos 15 anos por ter se manifestado contra a proibição de estudos para as mulheres no Paquistão, no seu país. Ela sobreviveu, e sua trajetória de coragem e superação fez com que ela se tornasse a pessoa mais jovem e a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela narra a própria história, com várias reflexões, para que quem estiver lendo o texto vá tendo as mesmas impressões e sensações. É um modo de inspirar o leitor a se envolver em questões humanitárias e assim criar uma corrente para um mundo melhor. As características da autobiografia são parecidas com as da biografia. É também um gênero narrativo, pois conta uma história. No entanto, como quem narra conta a própria história, o texto é narrado em primeira pessoa. Basta observar o uso dos pronomes eu e dos verbos concordando. Nasci, vim... Também há a ordem cronológica dos fatos. O texto inicia com seu nascimento e segue até o momento em que foi escrito o livro. Também contém um conjunto de informações sobre a vida de alguém, no caso, a Malala, relatando fatos marcantes da vida dela. Há também o uso de pronomes pessoais e possessivos. Eu, meu... Também há o uso de marcadores temporais. Por exemplo, quando ela fala no dia em que nasci. Os verbos estão predominantemente no passado. Nesse caso, os fatos são narrados por quem os viveu. Então, são verdadeiros. E, além da narração de fatos, a autobiografia tem uma maior subjetividade e maior reflexão. E aí? Ficou com vontade de saber mais sobre Malala? E que outra personalidade você gostaria de conhecer melhor? Procure saber se há biografias ou autobiografias e leia. É um bom assunto para conversas com os amigos e os familiares. Tenho certeza de que eles também têm curiosidade sobre a vida de muitas pessoas. Talvez vocês possam ler juntos. Por que não? E, então, resumindo, vimos que biografias e autobiografias narram a trajetória de personalidades. Contam fatos importantes da vida pessoal e profissional em sequência cronológica. Usam verbos predominantemente no passado. Biografias são contadas por outra pessoa. Autobiografias são narradas pela própria pessoa. Tanto a biografia quanto a autobiografia podem nos fazer refletir e nos inspirar em nossa vida. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Na outra aula eu trouxe para vocês uma tela de Ivan Cruz e a gente vai voltar a falar desse artista. Esse é o Ivan Cruz, né? Aquele pintor que faz várias telas, pinta várias telas representando a infância. E a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre Ivan Cruz, lendo a sua biografia. Então, nós temos aqui, biografia de Ivan Cruz. Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 nos subúrbios de Rio de Janeiro e brincava pelas ruas e seu bairro como toda criança. Apesar de amante da arte, enveredou-se pelo caminho do direito e se formou em 1970. Mas nunca deixando de lado a pintura, o que mostrou, frequentando a Sociedade Brasileira de Belas Artes nos anos 60 e visitas constantes ao MAM e ao Museu Nacional de Belas Artes. Em 1978, troca o sucesso financeiro no Rio de Janeiro pela beleza natural de Cabo Frio. O sol, o mar e seus frutos contagiam seu espírito. No ano de 1986, resolve abandonar a advocacia e se dedicar integralmente à produção artística. E lembra que, quando jovem, a primeira pintura que conheceu foi de Portinari, em sua fase geométrica. A sua preocupação sempre foi com a criação. Sempre acreditou ser o ecletismo à sua unidade, querendo sempre criar e não copiar apenas. Em 1990, se preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus primeiros quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas brincadeiras. Daí, o primeiro quadro da série Brincadeiras de Criança nasceu na praça Porto Roça, Cabo Frio, com o título Crianças na Praça. Passou a retratar em suas telas peões, crianças pulando corda, jogando bola de gude, pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais. De 1990 até hoje, Ivan Cruz pintou mais de 500 quadros retratando mais de 100 brincadeiras distintas. e chamou essa série de Brincadeiras de Criança, que cresceu de tal forma a sua expressão e repercussão, que se transformou em um projeto, pois passou a reunir em suas exposições não só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de brincadeiras e confecção de brinquedos. Contadores de história, além de uma ambientação com músicas da época, como cantigas de roda. E aqui nós temos a fonte, de onde foi tirado essa biografia. E aí, gostaram de conhecer a biografia de Ivan Cruz? Agora nós vamos revisar um pouquinho sobre o que a gente viu aí já no vídeo, sobre o que é uma biografia. A biografia, então, é um gênero textual que vai relatar a vida de determinada pessoa conhecida socialmente. Essas biografias não acontecem de uma hora para outra, contando a história de qualquer pessoa, não. São pessoas que são conhecidas socialmente e têm algum tipo de importância social, certo? Então, na biografia, se conta a vida de uma outra pessoa, não é a própria pessoa que escreve sobre sua vida. Alguém relata a vida de outra pessoa, sendo que essa pessoa, ela é conhecida socialmente. E aqui nós temos algumas características da biografia. A biografia, ela apresenta predominância do tipo textual narrativo. O texto é narrado em terceira pessoa do singular, quando é uma biografia. Ou seja, um autor relata a vida de outra pessoa. Em terceira pessoa, quando se trata de uma biografia. Quando é uma autobiografia, que é quando você vai contar a história da sua própria vida, aí seria narrado em primeira pessoa. Mas, biografia é em terceira pessoa, porque a gente conta a vida de outra pessoa. Então, ela cresceu, ela se formou, ela desenhou, ela pintou, sempre em terceira pessoa, certo? Os elementos de tempo e espaço também se fazem presente, né? Que é algo que marca aí os textos narrativos. Caracterizando as fases e os locais relevantes na jornada do biografado. Então, geralmente se fala o local onde ele nasceu, o local onde ele se formou, o local onde ele viveu, onde ele morou. Relata o local que aconteceu algo de especial aí com esse ser biografado. Por trabalhar com um único personagem central, a biografia, ela apresenta recorrente uso de pronomes e substantivos que servem para retomar o referente encadeando aí as partes sem uma repetição prejudicial, né? Para a gente não ficar repetindo o nome da pessoa o tempo todo, geralmente a gente fala o mesmo, ele, né? E assim a gente vai substituindo aí o nome da pessoa por pronomes pessoais ou substantivos aí, né? O verbo de ação, ele vai aparecer predominantemente. Por que que a gente fala verbo de ação? Verbo de ação é quando demonstra que alguém fez alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Então, viajou, cantou, pintou, falou, morou. Indica aí ação, certo? Agora que você já sabe o que que é uma biografia, é a sua vez de fazer uma biografia. E essa biografia que vocês vão fazer é de vocês mesmo, certo? Mas atenção, cuidado com a estrutura do texto. Primeiro vocês vão lembrar o tipo de texto, né? O tipo de texto é narrativo. Se a gente está falando que nós vamos fazer uma biografia, não é uma autobiografia, é uma biografia. Biografia deve ser escrita em terceira pessoa. Então, vocês não vão falar, eu nasci, por exemplo, eu nasci na cidade de Santa Maria da Vitória no ano de 1990. Não. Biografia é em terceira pessoa. Então, eu vou falar como, assim, Mirti de Queiroz Soares Santos nasceu na cidade de Santa Maria da Vitória no ano de 1990. Filha de Odeni de Queiroz Soares. Entenderam o que vocês vão falar? Vocês vão falar coisas importantes da sua vida. Vai falar de vocês, sobre vocês, porém em terceira pessoa. Como se outra pessoa estivesse contando a sua história, certo? Lembre aí de prestar atenção quanto à estrutura do texto, né? A questão do parágrafo, o espaçamento do parágrafo. Quando você começa a escrever, para ir para a próxima linha, você tem que terminar lá no final da linha, certo? Observando ali sempre as margens do texto, do caderno, né? O texto vai ser em terceira pessoa, já disse. Cuidado com a pontuação. A pontuação, ela pode mudar o sentido do texto. Vírgula, por exemplo, não serve somente para dar uma pausa no texto, não. O local da vírgula pode mudar totalmente o sentido do texto. Caligrafia. Lembre que você está escrevendo para alguém. Então, as letras devem ser legíveis para que quem pega o seu texto consiga ler e entender o que você escreveu, certo? Ortografia. Se você tiver dúvida na escrita de qualquer palavra, pegue lá o dicionário, olhe direitinho. Ou utilize uma palavra sinônima, caso vocês não tenham um dicionário. Por exemplo, se eu não sei como se escreve bonito, eu vou colocar belo. É um exemplo, certo? Então, vocês podem utilizar palavras sinônimas quando vocês estiverem em dúvida, caso não tenha o dicionário aí em mãos para observar a ortografia, certo? O seu texto tem que ter coerência, tem que ter sentido. Não pode ser frases soltas, aleatórias, certo? Ele tem que ter sentido. Então, preste atenção quanto ao que você vai escrever. Então, gente, só para a gente pegar aqui e fazer uma apanhada geral, nós falamos sobre os gêneros textuais, certo? Os gêneros textuais, eles podem estar escritos como tipos de textos narrativo, descritivo ou dissertativo, certo? Alguns dos tipos de textos. Tem outros tipos de textos também, mas a gente falou exatamente sobre esses três tipos de textos. Dentro desses três tipos de textos, nós temos os gêneros textuais. O gênero textual, por exemplo, biografia, ele vai ser um tipo de texto narrativo, por quê? Porque nós vamos ter a presença de um narrador e se está contando uma história, certo? Por isso que é classificado aí como um texto narrativo. Ah, pró, mas ele pode ser descritivo? Há presença de descrições, sim, porque você pode descrever dentro de uma biografia, descrever a própria pessoa que está sendo ali biografada. Mas o que é mais marcante dentro da biografia é essa presença da narração, né? Da tipologia aí, narração desse tipo de texto. Por isso que a gente vai dizer que a biografia é um tipo de texto narrativo, certo? Lembrando aí que vocês precisam saber diferenciar o que é uma biografia e o que é uma autobiografia. Autobiografia, eu vou falar sobre mim mesma. Biografia, eu vou falar sobre a vida de outra pessoa. Então, durante aí as suas pesquisas em biblioteca, pode ser na biblioteca da sua própria escola, ou quem já foi em uma biblioteca municipal, já pode ter observado alguns livros que são biografias e autobiografias, né? Onde essas biografias contam geralmente aí a história de uma pessoa que é socialmente conhecida e alguém fala sobre essa pessoa, não foi ela que escreveu seu próprio livro. E vocês podem encontrar também a autobiografia, que é quando o quê? Quando você faz um texto contando sobre a sua própria vida. É por isso que a narração vai vir em primeira pessoa. Mas o texto que vocês vão fazer é a biografia. Vocês vão fazer a sua biografia, certo? Cada um vai fazer a sua biografia aí. E essa biografia, então, deve ser escrita em terceira pessoa. Como se fosse outra pessoa que estivesse contando a história de vocês, certo? Depois que vocês fizerem o texto aí, analisar a estrutura do texto, analisar se vocês realmente utilizaram no texto aí a terceira pessoa, certo? Analisaram a pontuação do texto, a questão da caligrafia, ortografia, coerência do texto. Se necessário, se vocês acharam que não ficou tão legal, revise aí, faça novamente. Ou se foi uma questão de ortografia, de pontuação, de caligrafia, né? Passe esse texto a limpo. Ninguém escreve o texto uma vez sozinha ali e, de repente, já entrega para o professor. Não, o primeiro texto que a gente faz, a primeira escrita que a gente faz, se chama rascunho, certo? É um rascunho. Não é o texto definitivo, não é o nosso texto final. Depois que vocês fazem esse rascunho, que é quando você está criando o seu texto, até porque ali vocês podem fazer algumas modificações, analisar a incoerência em alguma coisa, utilizar a pontuação errada, ah, essa parte aqui não é interessante eu colocar, quero colocar outra coisa, certo? Vocês podem fazer quando vocês estiverem passando a limpo o seu texto, tá? Faça com bastante capricho, com muito cuidado aí, em seu caderno de linguagens, né? O caderninho seu de português, na matéria de português, que o professor, ele vai analisar a sua escrita, vai ver o seu texto aí e aí você pode estar também compartilhando no momento que você estiver em sala de aula com o seu professor e com os seus colegas, certo? Agora que nós terminamos a nossa aula, eu acredito que vocês já estejam aí com o percurso em mãos, peguem esse percurso pedagógico, que a gente chama também de atividades, né? Onde estão aí as orientações do aluno, a atividade de vocês que o professor encaminhou para vocês, para que vocês fizessem aí na casa de vocês. Realize essa atividade com bastante capricho, leia direitinho a parte de orientação, orientações do aluno, certo? E realizem essa atividade. Sentiu alguma dúvida do que é uma biografia, de como fazer uma biografia? Volte a essa aula, ela vai estar disponibilizada aí no canal do YouTube, certo? No nosso canal do YouTube, o canal da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E lá vocês vão ter acesso, não somente a essa aula, mas as outras aulas também. Se você perdeu alguma aula, vai lá no canal e veja essa aula. Se você sentiu dúvida em alguma aula que você tenha tido aqui, você não compreendeu direito o conteúdo e gostaria de assistir de novo, vai lá no canal e assista essas aulas que estão lá disponíveis para você, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Realizem a atividade com muito capricho, com muito cuidado. E eu estou aguardando vocês aqui no nosso canal amanhã para mais uma aula. Não percam, tá? Beijinhos no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.